Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa armadura que a gente pegou aí no evento do Arctempera de Zora Magdaros Vou dar algumas dicas pra você fazer essa batalha, conseguir essa armadura No final do vídeo a gente vai dar um overview aí das skills que vem na armadura do Arctempera de Zora Magdaros Bem como a skin que dá pra pegar aí a armadura de camadas durante esse evento também, beleza? Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like ajuda demais aqui no canal E sem mais delongas vamos aí pro vídeo Bom galera, basicamente essa é a armadura de Arctempera de Zora Magdaros A armadura é linda, lembra bastante Senhor dos Anéis, né? Pelo menos é o que me vem em mente quando eu olho pra essa armadura, eu acho ela muito bacana Basicamente pra pegar essa armadura você vai ter que enfrentar o Arctempera de Zora Magdaros E a batalha não mudou muito comparado com a primeira batalha O que mudou é que agora é um DPS check, né? Você vai ter que fazer a batalha e vencê-la antes de 25 minutos Antes, no modo história, o Zora Magdaros é 50 minutos, aqui ele vai ser 25 minutos Entre as dicas que eu posso te dar é vá com um equipamento que seja full DPS Ou seja, totalmente focado em dano Não precisa levar reforço de vida, ao meu ver Basta você ter cuidado, levar a Mega Potion Que você consegue lidar em alguns momentos aí que sua vida pode ficar baixa Por conta das explosões ali dos núcleos do Zora Magdaros Recupere e volta pra batalha Se você já tiver na sua build alguma arma ali, ó Regeneração veloz que você vai recuperando a vida enquanto bate Já é o suficiente pra essa quest Porque o Nerd Gigante que aparece no Arctempera de Zora Magdaros É o Nerd Gigante normal O que vai dar mais dano ali nele é a questão das bolas de fogo que vão cair no meio da batalha, beleza? Mas pode ir com uma build totalmente focada em ataque Eu tô deixando aqui um exemplo pra vocês verem De uma Great Sword totalmente focada em ataque Com reforço de ataque, olho crítico Reforço crítico, exploração de fraqueza, desempenho máximo Foco nível 2 porque eu não tenho 3 adornos de foco ainda E o mais importante que você tem que ter na sua build é a artilharia pesada Faça uma build focada em ataque, não precisa ser essa aqui Pode ser qualquer uma aí Outra arma que você preferir Se quiser usar uma arma que tenha mais distância Também como arco, heavy ball gun ou light ball gun Você vai ter a vantagem de não ter que ficar tão próximo ali das pilastras E tomar o dano delas, beleza? Mas de qualquer forma, dá pra você prever um pouco o ataque Dá pra evitar Na pior dos casos, você usa o Mega Potion e tá tudo tranquilo Mas a artilharia pesada vai ser essencial pra última fase do Arquitempre de Zora Magdários Que é o que vai aumentar o dano dos canhões E é importante pra caramba porque o tempo é curto E é importante esse dano final lá na área dos canhões, beleza? Então no início, basicamente foca em destruir os núcleos dele Como eu falei, tiver Mega Potion ali já é o suficiente Tiver regeneração veloz já vai te garantir um pouco de recuperação Enquanto você bate nos núcleos Fique ligado que tem algumas pedras no corpo de Zora Magdários penduradas Se você tiver pedra e colocar pedra na sua atiradeira E conseguir tacar ali nessas pedras Elas vão cair e vão dar dano ali no Arquitempre de Zora Magdários Cada pedra dessa vai dar pelo menos 500 de dano Então fique ligado que tem algumas pedras pontudas penduradas no ar, beleza? Depois na parte do Nerd Gigante, se você tiver em grupo Uma boa estratégia que a gente adotou foi Um levava arma de sono, colocava ele pra dormir rapidinho Colocava ali as Mega Bombas, estourava, batia nele mais um pouquinho Já espantava o Nerd Gigante, então é bem rápido Se você tiver alguém no time que tá levando arma que tem sono Coloca ele pra dormir, vai agilizar muito Depois disso é só destruir o terceiro núcleo e esperar aí que você vá pra última fase Que é a fase dos canhões Na fase dos canhões tem duas coisas, né? Se você for totalmente pra sua esquerda e cair no barco Lá é o melhor lugar pra se ficar Se você estiver jogando no solo É uma boa você ficar lá Porque lá tem três canhões E basicamente dois NPCs ficam enchendo os das laterais E você precisa ficar só enchendo do meio E aos poucos você vai atirando Tanto o canhão da esquerda quanto da direita E o que você tá enchendo Então vai ser muito bom Se tiver de quatro pessoas Vai pelo menos dois lá pra baixo E fica lá trabalhando nesses canhões Enquanto os outros ficam trabalhando nos canhões de cima Lembrando que o ataque do Arctemperador da Magdades é perigoso Então ele pode causar dano ali na barreira Sempre que você perceber que ele tá se movimentando em direção à barreira Alguém tem que ir ali Se você estiver na parte de baixo ali Vai ter a drogonadora, né? Que vai dar 12 mil de dano Se você estiver no solo vai dar 6 mil Usa a drogonadora tão rápido quanto possível Porque quando mais rápido você usar, mais rápido Ela vai ficar disponível de novo E logo ao lado da drogonadora Vai ter um armamento ali na direita Que você vai pegar pra jogar a corda E conter o Arctemperador da Magdades Sempre que você perceber que ele tá caminhando no rumo da barreira Você vai usar essa corda pra contê-lo Se não ele pode usar o ataque pra destruir a barreira, beleza? Então basicamente é ficar atento nisso aí Sempre estar utilizando essa corda pra conter Sempre que você conter jogando uma corda Ele vai abaixar a cabeça E é possível você escalar a cabeça dele Então suba na cabeça dele E lá vai ter um núcleo Também tente destruir aí Que vai aumentar também os itens que você vai receber aí Nas recompensas, beleza? Basicamente isso é o mais importante É ficar atento quando ele tá andando Sempre jogar a corda pra tá contendo ele ali Explorar o máximo que der a parte de baixo Onde tem mais canhões e depois de um tempo Se você estiver jogando solo Vá lá pra cima, suba na cabeça dele Também foca em bater um pouco lá Tenta quebrar o núcleo que tá em cima da cabeça dele, beleza? Dá pra fazer também no solo aí Você terminar entre 20 e 21 minutos Até um pouco menos Dependendo da arma que você for Se você conseguir for bem rápido ali na parte dos núcleos E do nerd gigante Essas são as principais dicas E você vai precisar de 5 tickets Pra poder pegar aí A armadura completa do Arcta Impredisora Magdarius E mais 3 tickets pra pegar a skin Basicamente, comigo Não sei se foi problema Ou se realmente tá sendo assim Mas aparentemente Eles estão dando bastante tickets, né? Tá sendo meio aleatório Você pode ganhar 2, 3, 4 Na primeira quest que eu fiz Eu já ganhei 4 tickets E já dava pra fazer 4 partes Do Arcta Impredisora Magdarius Então vai depender um pouco da sorte Mas isso aí tá sendo bacana Não precisa ficar repetindo inúmeras vezes Se você fizer 2, 3 vezes É muito provável que você já consiga fazer Tanto a skin Como a armadura completa Do Arcta Impredisora Magdarius Beleza? Isso aí é o principal que você precisa saber Agora a gente vai mostrar rapidamente A armadura Cá estamos Essa aqui é a armadura Do Arcta Impredisora Magdarius Na cabeça ele vai ter aqui 2 níveis de anti-evento 2 níveis de olho crítico 1 engaste nível 2 Razoável Não a melhor coisa do mundo Aqui já começa a ficar mais interessante Porque você tem 3 engastes Nível 1 Resistência a tremor Nível 2 É uma boa Tem muito monstro que faz Esse ataque de tremor Então pode ser que você vai utilizar Bastante essa parte aqui Nos braços a gente vai ter Tampões nível 2 Engaste nível 3 Engaste nível 1 Isso aqui vai ser muito bom Porque muitos monstros Têm rugido aí Que fica atrapalhando Você atacar Então tampões é muito utilizado Peitoral e braços Muito bons aqui Aqui a gente vai ter um engaste nível 3 Engaste nível 2 Bombardeiro E olho crítico nível 1 É uma parte razoável Não tão boa Não acho que vai ser tão utilizada Assim E nas pernas A gente tem Ataque explosão E olho crítico nível 1 Engaste nível 3 Engaste nível 2 Eu acho que essa parte É muito bacana Vai ser bastante utilizada Em build de explosão Vamos dar uma olhada agora De forma geral O mais importante Dessa build É o Domínio Zora Magdaros Que usando 3 partes Dessa armadura Você ganha Essa skill exclusiva Da armadura Que é o Domínio Zora Magdaros Que vai aumentar O dano de efeito De status Anormais Ou seja Paralisia Veneno Sono Explosão Então se você fizer uma Build baseada em status Tentar paralisar um monstro Envenenar Colocar para dormir Ou mesmo Dano de explosão Que vários monstros Tenham aí Fraqueza contra explosão Usar 3 partes Dessa armadura Vai ser essencial Para aumentar esse dano Para você conseguir Paralisar mais Para você conseguir Colocar para dormir mais Para você conseguir Dar mais ataques Explosivos Beleza Então Isso aqui é o principal Se você tiver fazendo Uma build Nessa pegada Eu vou trazer Builds aí Para vocês De dano De status crítico Tampões Ele já vem Com 2 níveis Então você pode Complementar Utilizando ali Por exemplo O amuleto Se você usar Um amuleto Ele já dá 3 níveis E aí completa Nível 5 A maioria dos monstros Chatos aí Fica gritando No meio da batalha E acaba te interrompendo E isso é muito chato Então você pode Continuar batendo No monstro Mesmo Quando ele rugir Então tampões Nível 5 É bastante utilizado Ali eu completei Nível 5 Porque eu estou Utilizando o amuleto De tampões Nível 3 Mas isso aí Vai variar De build Para build Olho crítico Ele já vem Em 4 níveis Muito bacana Vai aumentar Sua afinidade Em 15% Basicamente A afinidade É a probabilidade Que você tem De conseguir Um dano crítico Maior Se você acerta Uma área crítica Ali do monstro Você vai olhar A afinidade Completa Que você tem Por exemplo Ali a exploração De fraqueza Aumenta 50% De afinidade Então A afinidade Vai ser a probabilidade De você acertar 1.25 Vezes o dano Total Que você vai dar Ali naquela área crítica Então ter Muita afinidade Significa que Seus ataques críticos Vão aumentar Em questão De dano E também Maior probabilidade De você Estar sempre Acertando mais dano Então Olho crítico Sempre é muito Bem vindo Para deixar Seu poder de ataque Muito melhor Você conseguir Tirar ataques Mais fortes Beleza Então Dá para Complementar Olho crítico Com Os adornos Que é bastante Frequente É mais fácil De você achar E se você precisar Mais 3 adornos De olho crítico Você consegue Completar O nível máximo Que vai aumentar 30% de afinidade Ou seja 30% a mais De chance De você conseguir Danos maiores Danos críticos Antevento É bacana Vem em dois níveis Acredito que vai ser Uma boa Por exemplo Você fazer uma build Contra a Lunastra A Lunastra Ela tem A arca A guerrida Ela tem aquele Vento Que sopra Logo depois Que ela dá Explosão Se você tiver O antevento No máximo Você consegue Caminhar ali E usar um item Enquanto está No meio Daquela explosão Da arquitetura De Lunastra Então Acho que vai ser Uma boa Porque você já tem Resistência contra fogo Ganha dois níveis De antevento Com essa armadura Aqui E eu acho Que vai ser Uma peça Que vai dar Para ser utilizada Em uma build Anti Lunastra Resistência anti tremor Vários monstros Aí Quando te batem Tem o tremor E você fica Estunado Então isso aqui Vai ser bacana Também Colocar nível 3 Aí Já vai Anular O tremor De monstros Maiores O berremote Mesmo Tem aquele ataque Super chato Que ele bate em você E você fica Todo Tremido Ali Fica Estunado Ataque de explosão Para quando você Fizer Uma build De explosão Tem vários monstros Que tem fraqueza Contra a explosão Você colocar nível 3 Vai ter um acúmulo Ali De mais 20% De explosões E um bônus De mais 10 De ataque Beleza Então É uma boa Também Para quem fizer Uma build Focada em explosão E essas partes De armadura Que vão ser Essenciais Bombardeio nível 2 Para quem utiliza Bombas Se você coloca O monstro Para dormir E utiliza Ali as bombas Para tentar Por exemplo Destruir o chifre Dele Ou até mesmo Para causar mais dano A habilidade Bombardeiro Vai aumentar O seu poder Das bombas E você conseguir Tirar mais dano Quando colocar as bombas Ali para estourar Enquanto o monstro Está dormindo Normalmente O monstro Já vai tirar Mais dano Quando o monstro Está dormindo E com a habilidade Bombardeiro Vai tirar ainda mais 30% a mais Do que já tirava A regeneração veloz Foi uma skill Da minha arma Que eu estou ali No momento Que é a galéia Da luna ruína Então ela não Faz parte Da build Em si Da armadura Do arco Tempredisor Armagdarus Basicamente é isso Que vocês precisam saber E depois eu trago Para vocês Builds Utilizando essas partes Aqui Testando A build E tudo mais Fiquem ligados Aí no canal E para finalizar Vou mostrar para vocês Sua camada de armadura Que a gente ganha Nesse evento Também Que é A origem Basicamente Você precisa De três tickets Ir lá no centro De recursos E fazer a entrega E está aqui Essa é a skin É uma skin bacana Porque É a roupa Que a galera Usa aqui no vilarejo É a skin Que parece mais Um uniforme Mesmo do pessoal Aqui da vila Desde o início Do jogo Eu acho ela bacana Tem a feminina Também E basicamente É isso Que você ganha Nesse evento Do arco Tempredisor Armagdarus Espero que esse vídeo Tenha sido útil Para vocês Beleza Se você chegou Até aqui Não esquece De dar aquela voadora De dois pés No like Ajuda demais O canal Repasse para outros amigos Que curtem Monster Hunter World Se você não é inscrito E com o convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Para não perder os vídeos Confira os tutoriais De arma Que a gente lançou No canal Está tudo aí Na playlist Tem muita coisa Para você aprender E a gente vai sempre Dar continuidade Trazendo as dicas E ajudando vocês Aí Beleza Então Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau